Olá família abençoada do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais, ajude o canal, deixe seus comentários, compre um valeu de mais para apoiar o canal Everson Cadu Ribeiro. Maria Padilha das Almas, poderosa e sábia entidade, que governa com amor e sabedoria o reino espiritual, neste momento de conexão e devoção, eu me curvo diante de ti, com humildade e fé, buscando tua intercessão divina. Rainha das Almas, guardiã dos corações apaixonados, peço tua benevolência em questões do amor e do afeto, que teu poderoso Axé me guie em busca do meu amor, que meu coração seja abençoado com um sentimento puro e profundo. Invoco tua presença, ó Maria Padilha das Almas, para iluminar meu caminho e trazer clareza aos meus desejos, que todas as energias negativas sejam afastadas, e que apenas as vibrações positivas do amor verdadeiro prevaleçam. Que os laços criados sejam firmes como alicerces sólidos, construídos com respeito, lealdade e compreensão mútua, que o amor seja uma fonte inesgotável de felicidade, e que juntos possamos enfrentar as adversidades com coragem e unidade. Que minha alma se abra para receber esse sentimento divino, que minhas palavras e ações sejam sempre guiadas pelo amor, que a luz do teu Axé ilumine meu ser por completo, e que eu irradie amor e compaixão a todos ao meu redor. Maria Padilha das Almas Maria Padilha das Almas, ouve meu pedido com benevolência, e que minha intenção seja pura e verdadeira perante ti, peço que me protejas de ilusões e enganos no amor, e que apenas aqueles destinados a mim encontrem seu caminho até mim. Que este amor seja um bálsamo para minhas feridas passadas, que ele cure todas as mágoas e tristezas que carrego em meu coração, que eu seja capaz de perdoar e liberar qualquer dor que me aprisione, e que a alegria e a paz inundem minha alma com uma nova esperança, nesse momento de fé, eu venho até pedir, o meu pedidos. Fazer o seu pedido Maria Padilha das Almas Que minha missão seja eterna como as estrelas no céu Maria Padilha das Almas, minha confidente e protetora, peço que acolhas minhas preces com teu coração generoso, que minha vida amorosa seja guiada pelos teus ensinamentos, e que eu seja digna, de receber o presente divino do verdadeiro amor. Que eu seja grata, por cada instante de felicidade, e que eu aprenda com cada desafio e obstáculo em meu caminho, que minha jornada no amor seja uma fonte constante de evolução, e que eu cresça e amadureça ao lado daquele, que escolher compartilhar a vida comigo. Que eu seja humilde o suficiente para reconhecer e corrigir meus erros. Que me acompanha, que eu seja grata, pelas lições e aprendizados que o amor me proporciona, e que eu saiba valorizar a preciosidade de cada momento compartilhado. Que eu seja resiliente diante das tempestades e turbulências, e que minha fé no amor e na sua força inabalável se fortaleça a cada dia, que eu tenha coragem de me reinventar e renovar a cada novo ciclo, e que eu saiba encarar as mudanças com esperança e confiança. Maria Padilha das Almas Que minha conexão contigo seja sempre baseada na humildade e na devoção, e que eu sinta a tua presença em cada passo da minha jornada. Maria Padilha das Almas Sabe e generosa Rainha dos Corações Que a tua luz ilumine meu caminho e guie minhas escolhas, que eu saiba seguir o chamado do amor com coragem e determinação, e que eu seja agraciada, com o dom de amar e ser amada, intensamente. Que assim seja, com a tua bênção e proteção, que o amor floresce em minha vida e transborde em meu ser, que eu seja abençoada, com o amor verdadeiro e sublime, e que essa união seja uma celebração eterna do poder divino do amor. Maria Padilha das Almas Maria Padilha das Almas Que assim seja, que assim se faça, amém. environment E aí Obrigado.